E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal de games, Playver One. Hoje vamos começar com uma nova gameplay de Age of Empires 2. Será a nossa décima segunda gameplay e hoje nós vamos com a quarta fase da quarta campanha, Genji Scan. Então vamos iniciar a nossa fase. Olha só, os nossos objetivos de hoje são. Subotai deve sobreviver. No norte, envia a horda de Subotai para conquistar a Rússia. No sul, Oxada Corasmia está guardando um presente, mas encontrará assassinos em nossas carroças de comércio. Devemos entregar as carroças o mais rápido possível antes que ele quebre a aliança conosco. Vamos ver as nossas dicas. Se os dois exércitos estão divididos e não serão capazes de se encontrar até alcançarem Samarkandam. Se sua tentativa de assassinato falhar, a liderança do Oxá garantirá que os persas sejam uma força poderosa. Os persas estão esperando um presente. Se não receberem logo, vão eventualmente declarar guerra a você. Certo, vamos lá tentar. As persas são nossos aliados. Vamos dar uma olhada, antes de a gente continuar com o jogo, vamos dar uma olhada na nossa diplomacia. Os Merkites são nossos inimigos, os russos são nossos inimigos e o Corasmia são nossos aliados. Esses Corasmia que a gente precisa levar as carroças. Certo, vamos levar essas carroças aqui para o nosso aliado. E o que os mongolos me enviaram? Sem dúvida, um jovem me pedindo de não destruir eles. Ai, caramba, não sei onde que tem que ir. Os objetivos mudaram. Bom, a princípio deu certo. Por que colocaram o Corasmia como inimigo? Os objetivos mudaram novamente. O Subutai deve sobreviver, tá? Derrote o Império da Corasmia. Vai ser bem difícil. Cuidado, grande cara. Se os persianos vêem nosso armadinho, eles não acertarão nosso inimigo. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos derrotar o time verde que são os Merkites. Esses são bem tranquilos porque eles não tem trabalhador, só tem alguns soldados mesmo. Os Merkites foram derrotados. Olha. Agora isso aqui é tudo nosso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amor Mindo Amor Mindo Amor Mindo Amor Mindo Vencemos! Você saiu vitorioso! Conseguimos, conseguimos! Foi difícil, mas conseguimos! Show de bola, galera! Show de bola! Por pouco que a gente não perde, hein? Já estava acabando a maioria dos recursos. Não tinha mais pedra, não tinha mais ouro. Na verdade, ouro ainda tinha, mas era pouca coisa aqui, ó. Isso aqui e isso aqui. Opa! E isso aqui. Mas... Não tinha mais muita coisa, não. Então a gente já não conseguia construir mais castelos. E para fazer tropas estava muito complicado. Olha só. Aqui foi... Assim, não foi tão complicada porque a gente destruiu apenas os dois castelos. A maravilha... E eles acabaram desistindo. A gente não precisou matar todas as tropas, todos os aldeões, tudo. E aqui estava o chá. O chá de Corasmia. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui com o nosso vídeo de Age of Empires 2. Deixe aqui embaixo nos comentários suas dúvidas e sugestões referentes ao jogo de Age of Empires 2. Dê aquele gostei bacana e se inscreva no nosso canal para estar ajudando o canal a crescer. E aí Muito obrigado pela atenção de todos. Abraço!